E aí galera, aqui é o Wilson de novo para fazer mais um tanking off do nosso canal. Hoje eu vou agradecer ao Giancarlo Marcos, ou só o Gian, como a gente conheceu ele na verdade, e agradecer ele pelo vídeo que a gente fez de aniversário da nossa filha, Aisha. E a gente lembrou dele de uma maneira muito interessante, que foi assim, ele tem um canal do YouTube dele, e tem um conteúdo todo espiritualizado, vamos dizer assim, e mensagens bacanas e tal. E eu lembrava que ele trabalhou junto, então ele sabia fazer as agrimações, ele usava os burritos que eles faziam, a gente trabalhava com o diretor dele como diretor de arte, e eu falava, putz, então vamos chamar ele. A gente sabia também que ele tocava guitarra, né. Então foi uma escolha bem legal para a gente fazer um vídeo especial do aniversário de um ano da Aisha. E aí foi como muito legal, porque ele fez a animação, e fez a... Ele tocou assim, a box, que é uma coisa que ele já estava empolgado, tocando quase um tempo. E eu tenho que ir em nome de hoje para agradecer ao Jean, muito obrigado. E pedi também para que vocês, além de seguir o nosso canal, sempre se inscrevam no nosso canal e compartilharem os vídeos e tal. Seguem o canal dele, Justos e Pecadores, tá na descrição aqui. E acho que eu vou colocar aqui no... no visorzinho. Valeu, até a próxima. E aí E aí